O Ministério da Cidadania vai repassar R$ 2.400 para 790 pequenos agricultores da zona rural de Brumadinho, em Minas Gerais, e sem a necessidade de reembolso. O recurso é para investimento na produção, um auxílio para que os agricultores familiares da região possam se reerguer após o rompimento da barragem. A ação faz parte do projeto Aliança por Brumadinho, coordenada pelo Ministério da Cidadania, em parceria com a iniciativa privada.